Olá, galerinha do lado daí! Eu sou a professora Aline Gat e esse é o Centro de Mídias e voltamos! Pois é, primeiro dia de aula, mas conta para mim, pensa um pouquinho, no primeiro dia de aula a gente já tem lição? Enquanto você pensa, vocês já viram, eu não estou sozinha, nós temos aqui a parceria do professor Rafael, então seja bem-vindo professor Rafael! Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado professora Aline pelo convite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Então, como a professora Aline bem disse, não estamos tendo aula agora neste momento, então vou deixar a professora Aline desvendar este mistério que ela deixou na mão de vocês. Ótimo! E assim, a pergunta é para a galera do lado de lá, mas eu também vou fazer essa pergunta para você. No primeiro dia de aula, você chegou lá na escola, primeiro dia de aula, a professora já coloca a lição na lousa? Não, não, não. Ainda mais se for na escola, assim, se eu for novo na escola, né? Tipo, se for uma escola nova que eu não conheço, nem os professores, nem os alunos. Sei. Né? Normalmente não tem lição no primeiro dia. É, não. E é assim que vai funcionar o dia de hoje. Hoje é o acolhimento. Acolhimento vem de acolher, de trazer vocês aqui para pertinho da gente, tá? Então, essa é a nossa primeira aula de acolhimento. Teremos ainda mais quatro aulas, certo? Então, eu espero que vocês se sintam acolhidos. Teremos algumas informações muito importantes, mas também teremos várias brincadeiras no dia de hoje. Certo? E aí, vocês já perceberam, não dá para brincar sozinho. Eu brinco com vocês do lado daí e trouxe o professor Rafael para brincar comigo aqui também. Exatamente, porque a gente tem uma preparação, a gente preparou uma programação especial para todos eles, né, Pronto? É isso mesmo, para o dia de hoje. E se você, do lado daí, estiver assistindo a gente aí pelo aplicativo, manda assim para mim no chat. Oi. Duas letrinhas. Só isso. Oi. Que aí eu mando um beijo aqui para vocês, o professor Rafael também manda e aí a gente vê que vocês estão aqui assistindo a gente nesse primeiro dia de volta às aulas, certo? E, professora Aline, vamos dar as boas-vindas também à nossa colega das Libras, né? Sim, Kelly, que saudade! Saudade, Kelly. Feliz ano novo, Kelly. Fala a verdade, Kelly, você estava mesmo com saudade da gente? De verdade, verdadeira. E oráculo? Porque o oráculo não estava, não. Oráculo, não, né? Nada, nada. Ele quer ver a gente é longe, isso sim. Então, bora começar? Bora começar. Então, vamos lá, pessoal. Título da aula, como eu já falei para vocês, acolhimento, ok? Então, temos aqui o professor Aline e o professor Rafael. Como na primeira aula a gente não tem habilidade, a gente já não tem conteúdo e agora seria a hora da habilidade? Não. Vamos mudar um pouquinho, tá? Então, bora lá. Oba! Iniciamos mais um ano. Espero que este ano seja de muito estudo, novos aprendizados, mas tudo isso sem esquecer do divertimento. É isso mesmo, eu quero trazer muitos aprendizados para vocês, muitas coisas novas, mas tudo aí junto com divertimento. É. Tá? Eu acho que dá para fazer. Dá, dá para fazer. E por falar em coisas novas, a gente também não falou de uma coisa nova que está aqui ó, ao redor. É verdade. Olha só, que coisa linda. Eu não estava com saudade de Douráculo, não. Mas, eu vou dar o braço a torcer, vou dizer que ele fez um bom trabalho aqui. Olha só, que coisa maravilhosa. Estúdio bem bonito. Muito bem. Eu fiquei com muita vontade de derrubar essas coisas, mas ele falou que não é para eu fazer isso. Então, eu não vou fazer. Vamos ver se até o final da aula eu não derrubo. É. Muito obrigado, Douráculo. TV Educação, por essa maravilha. Muito obrigado, Douráculo. Não, eu não vou fazer isso porque a gente ainda tem mais quatro aulas e tem que ficar tudo bonitinho para todo mundo, tá? Então, só por isso. Que se eu fosse a última aula, já era. Eu ia ver. Mas, bora continuar? Vamos. Olha o que interessa, bora. Então, aqui a gente tem a primeira informação super importante para vocês. Agora é aquela hora de tirar um print da telinha, de tirar uma fotografia da TV, se você estiver vendo pela TV, porque esse vai ser os próximos, vai ser na verdade os horários dos próximos dias, tá? Então, a partir de segunda-feira, do dia 6 ao dia 17, nós vamos ter o Volta às Aulas. Exato. E vai funcionar mais ou menos como está aqui nessa escala, tá? Então, vocês já começam a perceber que cada dia da semana vai ser dedicado a um conteúdo. Então, vai ser dedicado a língua portuguesa na segunda, matemática na terça, quarta-feira vai ser o dia de Ciências, quinta-feira vai ser o dia de História e sexta vai ser o dia de Geografia. Mas, professora, eu estou no terceiro ano, né? Agora, é os alunos que estão pensando lá. Isso. Eu estou no terceiro ano e que horas eu assisto a essas aulas? É. Fácil. Vamos voltar aí para a nossa tabelinha. Pode mostrar, Oráculo. Vocês vão ver que aqui, ó, do lado do LP, por exemplo, tem o número 3 aqui. Na verdade, tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, você do terceiro ano vai assistir nesse horário aqui onde está o 3, certo? Então, ó, na segunda-feira, ó, qual é o horário do terceiro ano? Das 15h05, que seria das 3h05, né? Às 15h25, que é das 3h25. Então, na segunda você vai ver língua portuguesa, na terça você vai ver matemática no mesmo horário, na quarta você vai ver ciências, na quinta história e, por fim, você vai fechar a semana na geografia aqui, tá? Então, ah, mas eu não sou do terceiro, eu sou do primeiro, eu sou do segundo. É só acompanhar esse horário aqui. Isso. Sempre no período da tarde, né? Ah, isso mesmo, tá? As aulas aqui dos anos iniciais vão ser transmitidas todas no período da tarde, tá? Ok? No aplicativo. Então, por isso que eu também trouxe essa informação de vocês tirarem aquele print da telinha, pra vocês guardarem o horário que vai ser de cada aula, tá ok? Mas assim, ó, vamos resumir pra ficar mais fácil? A partir da 1h55, já fica ligadinho aqui na gente. Isso. É isso. Pessoal do primeiro ano. Isso, já fica ligadinho que já começam as aulas. Uma emendada aí na outra, certo? E vai ser nas duas próximas semanas, né? Isso mesmo. Começa na segunda-feira agora e vai até o dia 17, tá? Então, essa programação pras duas próximas semanas, tá ok? Exatamente. Que mais, professora, que a gente tem de informação? Temos mais informações. Pode mostrar pra galera. No período, ó, lembrando, aquela tabelinha lá é do dia 6 ao dia 17, certo, professor? Sim. E o que tem depois? Então, ó, no período de 20 do 2 a 24 do 2... Que acontece o quê? Carnaval. 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 No caso, no... Você viu que a Kelly até dançou uma martinha ali, ó. No caso, eles vão falar o quê? Eles pensaram assim, coitados desses professores, trabalham muito, vamos deixar eles em casa. Tá no começo do ano, mas vamos deixar eles... É. Aí, nesse período, vai ser o quê? Reprise de algumas das aulas do Volta às Aulas. Então, aquelas aulas que passaram antes, a gente vai ter reprise nesse período que é o do Carnaval. Então, não vai pular o Carnaval? Vem assistir o professor Aline. Eu sei que eu sou muito divertida. Agora, vai pular o Carnaval? Vai pular o Carnaval. Combinado? O que mais, professora? Estou dando quase fevereiro todinho para a galera, tá? Spoilers. Isso. O que a gente vai ter mais? Bota na telinha. E no dia 27 do 2, inicia o nosso ano letivo, ok? Só que a gente não tem ainda informações bem certinhas sobre tudo, tá? Então, nesse momento, o que eu falo para vocês? Aguarde. Nós vamos estar aqui ao vivo nas próximas duas semanas. Então, pode ser que a gente traga informações de como é que vai funcionar a partir do dia 27, tá? Então, a partir do dia 27, aguardar aí novas informações, tá? Porque no caso, nem eu sei. Não, não sabemos. Não sabemos. Tá? Então, vamos aguardar aí novas informações. Como a gente vai estar aqui, né, ao vivo, a partir de segunda, a gente pode trazer informações aí fresquinhas, quentinhas para vocês. Fechou? Deu para entender, professor? Deu, super claro. Se eu entendi, eu acho que a galera de lá entender. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês podem assistir essa aula de novo, pegar as informações novamente. É isso. Mas eu acho que está tranquilo. Ela também vai estar no repositório, então você pode depois ir lá. Ai, não consegui tirar uma foto lá daquela telinha. Não tem problema. Assiste e tira uma foto. Certo? Bora. E aí, eu trouxe algumas dicas para o começo do ano letivo. Que é o quê? Eu vou falar uma, você fala uma. Pode ser? Pode. Vamos fazer esse bate-bola? Pode. Então, vamos lá. Primeira dica. Preste bastante atenção em todas as aulas. Certo? Pode ir, professor? Realize anotações se achar necessário. Caso você veja algum conteúdo aí que você achou, olha, essa dica que a professora deu é legal para eu guardar. Então, realize as anotações caso você sinta que há necessidade. Tira foto da TV ou faça print. Isso mesmo. Tire também as dúvidas com o seu professor aí da sala de aula. Então, você assistiu a nossa aula e ficou com uma pequena dúvida sobre qualquer assunto. Então, é a hora agora de você atacar aí o professor da sala de aula e pedir para ele esclarecer um pouquinho melhor, caso você não tenha entendido algum conteúdo. Exato. Certo? E se por acaso você não quiser conversar com o professor, você pode também pesquisar para aprofundar o seu conhecimento. De repente, a gente tem um aluno que ele gosta muito, por exemplo, de sistema solar. E aí, a professora deu uma aula, mas é só 20 minutinhos. E aí, ele gosta muito. Aí, ele fala, não, então eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto para entender um pouquinho melhor. E aí, ele pode fazer as pesquisas por conta própria para poder aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Exatamente. Exercendo o seu protagonismo. É isso aí. No seu conhecimento. Não falo tão difícil como o professor Rafael. Não falo tão difícil como o professor Rafael. Por isso que eu trouxe ele. Mas falemos a mesma coisa. É isso. De maneira diferente. De importante, falamos. Pro, já dei dica. Então, agora a gente vai fazer uma brincadeira. Ok. Que eu gosto de brincadeira. Ai, meu Deus. A brincadeira é a seguinte. Bota na telinha. Que tal realizarmos uma dinâmica bem divertida para conhecermos alguns dos professores do CMSP. A dinâmica chama Duas Verdades e Uma Mentira. Eu vou explicar. Eu vou fazer três afirmações sobre um professor. E aí você vai ter que me dizer qual delas é a mentira. Professor, para não pensar que eu estou passando aqui, é que eu estou trapaceando. Você viu essa aula antes? Conta para a galera. Não. Você sabe as respostas? Não. Vai ser tudo novo, não é? Eu sinto que ele está nervoso. Não precisa, não vai valer pontos. Calma. Então, eu vou pegar, vou te apresentar um professor e vou fazer três afirmações. Dessas três, você vai falar qual que é a mentira. Tá bom. E aí a gente já vai fazer o quê? A gente já vai conhecer um pouquinho mais dos próximos professores que já já vão estar aqui também. Então, a galera já vai conhecendo eles. Pode ser? Então, bora. Vou começar com o professor Adriano. Então, esse aí da foto é o professor Adriano. Três afirmações sobre ele. Vamos lá. Tem bonequinhos, adora costeleta de porco e tem um gato. Qual dessas três afirmações é mentira? Eu acho que é a segunda afirmativa ali. Da costeleta de porco? Então, agora com a minha mágica, vamos ver a resposta. Você do lado daí já vai chutando também qual é a resposta. E vê se você acerta, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três. Um ponto para o professor Rafael. Mas, professora Aline, você não falou que não tinha ponto? Tô brincando. É só pra descontrair. É só pra descontrair e você conhecer. E aí, o que a gente já fica sabendo agora? Que o professor Adriano tem bonequinhos e ele tem um gato. Exatamente. Então, a gente já conheceu duas informações sobre ele, certo? Isso. O próximo é uma pessoa muito legal. Nossa, você não tem noção como ela é legal. Olha só. Ah! Ah, eu já sei. Você discorda que ela não é legal? Você concorda ou discorda? Não, ela é muito legal, eu concordo. Que bom, professor, que você tá na minha aula, senão eu tiro você daqui. Tá bom? Eu já sei qual que é a mentira. É, vou contar pra galera aí. Começou o ano bem, né? Vamos começar com as afirmações. Bota ela até ali. É a mentira, né? A professora Aline já lutou o Karatê? A professora Aline tem um filho de 5 anos? Ou a professora Aline não come cebola? Qual é a mentira? A mentira é o filho de 5 anos? Pois é. No caso, eu tenho um filho, tenho uma pegadinha. É, você tem um filho. Mas ele não tem 5 anos. É. Não, ele tem 21. É. Mas aí, conta a meia mentira? Não, não, mentira é mentira. Ó, tá aqui, ó. Essa é a mentira. Ponto pro professor Rafael. Tá vendo? Agora, ó, tem gente no chat. Então, Yasmin, que tá de férias. Olha, professor João, Juliana. Todos esses professores são professores que já, já vão estar aqui com a gente. Já, já eles vão estar aqui também fazendo esse acolhimento, trazendo vocês um pouquinho mais pra perto. Mas, não enrola. Vamos continuar? Então, gente, ó, depois da professora mais legal, brincadeira, brincadeira, ainda mais porque tem um monte de professor aí. Brincadeira, professores. Vamos para a professora Evandra agora. Então, essa é a professora Evandra. Vamos lá, as afirmações? Primeira, não tem animais de estimação. Gosta muito de viajar e adora a família. Qual dessas é a mentira? A mentira é que ela não tem animais de estimação, porque ela tem. Verdade, ela tem. Mas, olha, eu queria que vocês participassem, porque é fácil, professor Rafael. Qual é a professora Evandra? Acertei as três. Professora Evandra tem gatinhos e cachorro. É. É isso. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Ainda tem tempo, professor. Não fica com medo, não. Vamos lá. Esse é o professor Seba, que está o quê? Com uma cobra na mão. Por quê? Não tenho noção. Não entendi. Mas é isso. Pediu uma foto, ele me mandou essa. Certo? Vamos lá. Afirmações. Tem um cachorrinho lindo, ama filme de terror e já andou em um carro de polícia. Qual dessas é a mentira? Não sei, Prô. Não sabe a mentira? Não sei. Agora eu vou falar uma coisa só para vocês, ó. Só eu e vocês aí. Se a mentira não for andou em um carro de polícia, eu vou querer entender essa história direito. Por que você andou em um carro de polícia? Então, vamos ver aí qual que é a mentira? Então, bora na telinha. A mentira sobre o professor Seba é tem um cachorrinho lindo. Isso quer dizer que ele já andou em um carro de polícia. Então, seguinte, vamos fazer um acordo aí. Fica a história no ar e na próxima aula que o professor Seba estiver aqui, vocês pedem para ele contar a história. É isso. Combinado? Mas a gente tem mais. Tem mais aqui, ó. Próximo. Professora Juliana. Então, eles estão aqui na vibe da foto com o animal. E aí a professora Juliana também está com... É um pato isso? É um... É um pato? O que é isso, professora? Professora Juliana, se você estiver aí no chat, me conta o que é isso aí. É um pato? É. Conta para a gente o que é isso aí, professora Juliana. E aí, vamos lá para as afirmações em relação à professora Juliana. Então, primeiro, ela gosta de araras. Aprendeu a fazer crochê durante a pandemia. E tem olhos verdes. Professor Rafael, qual é a mentira? Os olhos verdes. A bicha é tão mentirosa que está o quê? Na cara dela que ela não tem olhos verdes, né? E ela acha que vai enganar aqui o pessoal do Centro de Mídias? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Ai, Juliana. Aí, ó, tem olhos verdes. Não, né, galera? Vamos para mais uma? Eu acho que é a última, tá? A última? Isso. Ah, professora Ana Lu. Professora Ana Lu. Vamos lá. Primeira afirmação. Adoro a matemática. Gosta de fazer exercícios. E utiliza experiências durante as aulas. Olha, eu sei da professora Ana Lu. Ela... A mentira é que ela gosta de fazer exercícios. Professora Ana Lu. No caso, todo mundo sabe disso aí agora, hein? Vamos ver. E é isso. A professora Ana Lu, no caso, não gosta de fazer exercícios. Tenho aqui duas informações para a galerinha aí do CMSP. Primeiro, a professora Juliana contou aqui para a gente que sim, ali na foto era um pato. É um patinho. E o nome é Patatinho. Além de ser um pato, tem um nome. Patatinho. Obrigada, professora Juliana. E aí, pessoal, para a gente ir encerrando nesse primeiro momento de acolhimento, mas não saiam daí, a gente ainda vai ter mais quatro aulas, certo? Então, é um momento aí para vocês conhecerem um pouco mais a gente, conhecer como vai ser o formato nesse comecinho do ano aí, né? Do CMSP. E esse primeiro dia para descontrair, né? Para a gente começar o ano aí com o pé direito. Eu acho que a gente começou. O que você acha? Ah, foi legal. Você acha que eu levantei a bola para a segunda aula? Ah, sim. Com certeza. Levantei? Então, ó. Aí, levantei a bola. Seguinte. O clima está aqui, ó. O clima está aqui em cima. Quero ver se a segunda aula vai ser animada igual a nós, certo? E vamos encerrando. Então, recadinhos finais. Desfrute das aulas do CMSP com sabedoria e certamente terá sucesso em seus estudos em 2023. E fique por aqui, que já já tem mais no Acolhimento Anos Iniciais 2023. E se você estiver por aí, coloca aí a hashtag EuNoCMSP. Certo? Ah, pessoal. Ó, seguinte, pessoal. Fiquem por aí, que logo, logo a gente vai ter mais professores do CMSP com o nosso primeiro dia de aula, com o nosso acolhimento. Professor Rafael, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Eu espero que você tenha gostado, professor. Você sim. Valeu. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aqui e vejo vocês lá na terça-feira com aula de matemática. Mas já já tem mais CMSP. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.